O que é isso? Vou ter que provar aqui. Está bem, não percebeu. Ok, não estou a estudar. Não é? Ficou assim, eu estou a curvar. Agora passei. Eu estou a curvar de qualquer coisa. Agora passei. Ficou a mesma coisa. Tem que passar aqui perto também, porque não está faltando Agora eu vou botar aqui Vou botar aqui Cuidado, botar mais baixo Estou com o brano Estou com o brano Estou com o brano Estou com a zona agora Estou com a zona agora Estou com a zona agora Estou com a zona Vou para longe, mas para que faça Tem a zona agora Espera que não estou indo Estou com a zona Estou no máximo Não sei Dá-lhe assim Está fechando? Eu espero estar de comprovando a... ...não... ...por um café, não. Eu vou preparar o partido fazer... ...o meu voto... ...viver o que eu... Entendi, eu? Bá, não posso estar aqui para mim... ...não para frente... ...o votar, não sei. Não sei. Bá, não sei, não sei, não sei, não sei. Tomei! Tomei! Pois não... É... ...o Zack? Não sei... Aqui você pode abordar o que é? ...e aqui você sabe? Por que é? Seu me video. Ah, o que? Ah, o que? Certo! É verdade.. Pai... E aí Tchau Então você acha que você põe a noite Vamos ver se você tem de noite Cazã, Cazã, Cazã A qual é a semana? A qual é? que a pessoa ali as pessoas são me chamadas do evento 45 e março estava em ensino então vai começar acima não é a gente é uma Vamos lá! Como que vou agora? Como que vou? Pode ir para o quê? Tem até o que está! E aí! Isso! Não vai dar aquela! Ele vai comprar! Não vai! Aconsamos! Aconsamos! Não tem um pequeno peixe, vai que... ...e não... ...e não. ...e não é só... ...e não é... ...e... ...e que era... ...abria... 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 ...está bem, está bem... ...está seleno, tá? ...está claro... ...a cara se me perdiu... ...e já... ...tem que esteve, não se viu... ...está seleno tudo... ...grado do porto... ...está do porto, só... ...e de farba do porto, só sob. É lá, ela vai plotting... ...ne isso aqui se... Dos Barnes e V. E aí 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 Voltei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pai ae, pai ae Agora vim pra cá Não tem nada, não tem peixe. Mas por que te parou? Parou. Não tem uma peça aqui.